Olá, neste vídeo irei auxiliar com o processo de emissão de notas fiscais e de remessa de imóveis. O primeiro passo será localizar em processos no seu desktop o botão emissão de notas fiscais. Feito isso, agora nós vamos adicionar uma nova loja clicando no botão novo. Agora, nós vamos incluir a nossa loja. Para isso, eu vou utilizar o botão de pesquisa existente no campo loja. Clicando nele, será exibido para você todas as lojas disponíveis para o seu cadastro no desktop. Eu vou filtrar a minha pesquisa pelo código da minha loja, adicionar o código da minha loja e pressionar a tecla Enter. Agora, localizada a minha loja, daria um duplo clique para inseri-la. Feito isso, vou ajustar a finalidade como normal e a operação como saída. Agora, vou identificar o destinatário da minha nota. Para isso, eu devo verificar no PDF da nota original qual é o fornecedor. Identificado na minha nota como IBAC, introduzirei também IBAC no meu sistema. Agora, vamos adicionar os itens. Assim como no campo loja, no campo código de produto, vou clicar no botão de pesquisa, filtrar a minha pesquisa por descrição e introduzir o nome do item que estou procurando e pressionar a tecla Enter. Ao encontrar o produto, daria um duplo clique. Agora, vou ajustar as quantidades e o valor unitário do meu produto. Após ajustar as quantidades, vamos à natureza de operação. A natureza de operação é o código que vai identificar para ser fácil qual operação estamos realizando, como por exemplo, venda, devolução, no nosso caso, uma remessa de imóveis. Vou utilizar o CFOP 5554, que é o CFOP de remessa de bem ativo. Lembrando que essa informação deve ser confirmada com a contabilidade para que não haja problemas fiscais. Agora vou salvar o meu produto e referenciar a minha nota de entrada. Na sua nota em PDF, repare que existirá um campo com o nome chave de acesso. Lá estará o código que deve ser inserido aqui. Vou inserir o meu e pressionar a tecla Enter. Neste momento, meu desktop me informa que a nota não foi encontrada, pois não dei entrada em uma nota com esta chave. Não tem problema, vou continuar mesmo assim. Pronto! Feito isso, basta salvar e, por fim, enviar a sua nota. Mas antes, vamos selecionar o certificado, pressionar OK e nota enviada com sucesso. Muito obrigado! Este foi o vídeo de emissão de notas de remessa de imóveis. Tchau! 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 Tchau!